Ela tá viciada em Zaza, não é pra fazer flex, é por problemas em casa E uma vida na sua casa, cercada por uma direção, ela não dança com essas alas É um sentimento de euforia, quando eu tô com a guerra em contratos que vale a vida Ela não entende a alegria, mas morte troca tudo quando ela vira vida E não importa o que eu fale, me sinto rockstar Quando eu invado a sociedade, sem tempo pra falar, tipo se eu pulei na pared Se eu tô com coisa, eu põe uma alma, tipo o Thierry Favoria na minha mente, eu juro que eu envia série Policídio na minha mente, eu me sinto tipo merda Mensagens no telefone, tipo Viglade, me segue Quer meu nome, então me pague Pense nesse mano, eu me sinto igual Miyagi Perguntando Munch, essa merda é tipo um faqui Tem mais de um milhão de play só nos meus sons, currade Ser a fama, não fode, drama adolescente, mas pela inserção comédia Desculpa, eu não vi essa merda, eu vou passar o mic, promete Muitos problemas por aqui Passei na porta da sua casa, mesmo assim eu não te vi Baby, responde minha mensagem, eu sei que cê tá por aí São tantas drogas no meu corpo, não sei se eu vou resistir Eu uma menina, nada feita se eu cansar de existir Ela pode buscar seus amigos se você falar de mim Ele critica o dia inteiro, mas não para de me ouvir Toma sua penada no seu banho, cê não consegue fugir Só canto pesa, tem nada de nofrensa Ou se faz isso do além, não quero ajuda de ninguém Porque eu não sei o que eu sou, é sempre procuro alguém O coração ela levou, com mais uns asas eu fico bem Só mais um maço, só mais um frasco Mais um baseado, pressão baixa eu fico fraco Eu fico alto, fico muito alto Só mais um dia, prisão no meu corpo Eu fiz um chão na sociedade, ele tava lotado Mas cê não tava do meu lado Laços, coitando esses laços Eu não quero mais ter o meu coração quebrado Suas vezes no meu rosto, euforia quando eu tô no palco Euforia quando eu tô do pato É só mais um sentimento da faça Não sei a risasa, não é pra fazer flex É por problemas em casa E uma vida na sacada Cercada por mordilhas, eu não dança com essas arras É um sentimento de euforia Quando eu tô com a guerra Contratos que valem a vida Isso é E um sentimento de euforia